Modelos mais curtos, barras dobradas e pernas navalhadas. Resumindo, esse é o perfil de jeans que promete tomar as ruas nos dias mais frios. A modelagem é livre, democrática. Vai do justinho skinny ao confortável, cheio de estilo boyfriend. Sempre, é claro, com ar detonado. As jardineiras voltam com tudo. E já que falamos em couro, os detalhes ficam por conta dele. Aposte em peças assim, com certeza você irá acertar.